Música Terça-feira nublada de primavera na praia das Toninhas Toninha é um animal marinho da família dos golfinhos O mar aqui é propício para surfistas iniciantes com suas ondas médias E a praia também, como as demais de Ubatuba, possui montanhas que a circundam Tornando o visual muito mais agradável Temos alguns quiosques que fornecem cadeiras e afins Ela é uma praia não muito frequentada Fica aí a dica para você, praia das Toninhas em Ubatuba Música